Tu segue curtindo esse especial com a Sombreiro Luminoso, banda que está na ativa desde o final dos anos 90 e segue produzindo. Confere agora como anda a produção atualmente da banda e também vê mais algumas músicas. Segue aí! Quero uma noite contigo, depois seremos amigos, sempre que penso te digo, pura verdade. Quero uma noite contigo, depois seremos amigos, sempre que penso te digo, pura verdade. Pura verdade, que na verdade, as pedras sempre vão rolar. Só quero amor, só quero amar, pra manter esta vida. Quero uma noite contigo, depois seremos amigos, sempre que penso te digo, pura verdade. Quero uma noite contigo, depois seremos amigos, sempre que penso te digo, pura verdade. Quero uma noite contigo, depois seremos amigos, sempre que penso te digo, pura verdade. Quero uma noite contigo, depois seremos amigos, sempre que penso te digo, pura verdade. Pura verdade, pura verdade. Pura verdade. Tem algumas músicas, velho, que eu queria ter feito Isso sem dúvida, saca? Então, Needles and Pins, aquela música que os Ramones gravaram, que é do Searchers Aquela música eu queria muito ter feito ela Então eu pensei, cara, eu vou fazer uma versão Eu vou transformar criativamente essa música que eu gosto tanto Não, é uma tradução, né, cara? No Needles and Pins eu fiz uma tradução Eu fiz uma versão como a Rita Lee faz Que é o jogo do som dos fonemas, né, das palavras Então ficou Mira Los Piercings, Needles and Pins O cara canta I saw hair today Eu canto as sobras today Então a gente fica colando a sonoridade das palavras em cima Daquelas letras que o cara está falando ali E tem outras que é o caso do Johnny Eu Quero Crescer I Don't Grow Up, do Tom Waits Essa música... Aí já fiz uma versão meio que super colada no que o cara está falando A questão do Bob Marley foi hackeamento total, né, cara? São umas citações que tem do Bob Marley Citações, né, cara? Eu estava fazendo uma música, morava na vila na época ali Estava numa situação bem foda de grana E aí eu pensei, cai a noite, bate o vento E aí eu estava tão mal E aí aquela história do Bob Marley era um lance para me deixar mais alegre, né? Pô, pelo menos tem esse Bob Marley aqui E aí eu colei ela ali Mas então é isso, assim Músicas bacanas do caralho mesmo que eu queria ter feito E aí é uma forma que tu tem de dialogar com aquela música ali Com aquele cara que fez aquela música Uma forma super respeitosa, inclusive De citar ele, né, de colocar Não, esses caras aqui fazem parte da minha construção estética Sim, né, chega um momento que é legal tu pegar e escancarar Não, eu amo o Ramones, eu amo o Bob Dylan Eu amo o Rolling Stones Eu amo os Beatles, os Beat Boys Eu, o Roy Orbison, esses caras aí A noite vai chegar Eu não quero crescer Algo en rato está a girar Eu não quero crescer Movimentos deste mundo Donde andei Como um perro louco Não estou me perder Eu não quero crescer Este bebê for a productivity Não vai ficar Eu não quero crescer P agency, não vou crescer Eu não quero crescer Eu não quero crescer Sentimentos tão pequenos Eu não quero crescer Como as pessoas todas perfeitas Vai passar pela TV, eu não quero crescer Os exames vão dizer, eu não quero crescer Nada tenho a perder, os cabelos vão voltar Nunca mais vou duvidar, nunca mais acreditar O infierno está a esperar e eu não quero crescer Os meus pais vão discutir, eu não quero crescer Vão beber e depois sair, eu não quero crescer Devo me quedar aqui, nesta vila onde nasci Não quero viver, aposentar e então morir Vai passar pela TV, eu não quero crescer Os exames vão dizer, eu não quero crescer Nada tenho a perder, os cabelos vão voltar Nunca mais vou duvidar, nunca mais acreditar O infierno está a esperar e eu não quero crescer Nada tenho a perder, os cabelos vão voltar Nunca mais vou duvidar, nunca mais acreditar O infierno está a esperar e eu não quero crescer Como é que eu não quero crescer Viva Paraná Onde é que andarás Em Porto Alegre procuro destrozos de felicidade Carta, foto, flor Miquei, meu amor Recordas hoje de um domingo de ramos Viral ao rededor Por que te vas? Estou sofrendo com dolor Por que te vas? Só te pido, mi amor Por que te vas? Estou sofrendo com dolor Por que te vas? Só te pido, mi amor Sigo a preguntar Vivo a te buscar Em Buenos Aires, posadas Só te pido, mi amor Por que te vas? Estou sofrendo com dolor Por que te vas? Só te pido, mi amor No máis te vas Mira oreja de puta El pobre diablo que soy yo No, 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 no te vas No, 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 no te vas Todas as letras Eu procuro contar uma história Como, por exemplo, um dia Que o cara conta Foi lá na usina do Gazón Que eu conheci Consolacion Aquilo ele conta um romance Do Fórum Social Mundial E a Por que te vas? O cara procurando a mina Quer dizer, sempre tem uma história Contando cada pedacinho É o caso de um cara Na real eu fiz a inspirada No Cid Que mora lá no Que mora lá no Cantegril Em Viamão Além do Parque Saint-Hilaire E aí é de um cara Que atrai uma mina Para um galpão Picota ela toda Para ela nunca mais Sair de perto dele E tu que influenciou, Cid? Não que eu faça isso sempre Sabe? Mas de vez em quando É um hábito de família Brincadeira É brincadeira O cara dá um tema assim Um tema pesadão pra caramba Cada pedacinho É que eu tinha feito uma letra Que era assim, ó Cada pedacinho do corpinho dela É meu também Ela está comigo Só comigo E mais ninguém Aí eu pensei Cara, isso aqui O cara tá dizendo Que ele picou a mina, né, velho E aí, tá E a mina é dele agora Aí eu comecei a desenvolver O caso desse lance Do cara ser um psicopata mesmo Atraiu a mina Então toda letra fala isso, né De como é que E daí depois no final Que nunca mais ninguém viu a mina Então é um tema bacana De levar, assim O Cid Nós vamos fazer umas fotos Do Cid de avental De cutelo na mão Vai ser legal Vai ser legal Falou, quero agradecer então A presença de vocês Aqui no programa Radar Valeu, sombreiro Cada pedacinho do corpinho dela É meu também Ela está comigo Só comigo E mais ninguém Cada pedacinho do corpinho dela É meu também Ela está comigo Só comigo E mais ninguém Só comigo E mais ninguém Cada pedacinho do corpinho dela É meu também Ela está comigo Só comigo E mais ninguém E mais ninguém Triste margarida Triste margarida Diz que mal me quer Desaparecida Além do bar Que saiu de mar Brutalmente Brutalmente minha Brutalmente minha Linda presa ao pé Brutalmente minha Eu sou uma picturesca E mais ninguém Feito que te abre